Se desliguem os telemóveis nas salas de espetáculo, desta vez, num concerto na Casa de Música no Porto, pediu-se exatamente o contrário. Sala praticamente cheia e centenas de luzes que não se apagam. Em palco, os músicos lançam os temas, mas da plateia, soltam-se sons de improviso, porque neste concerto, todos foram desafiados. Estarmos todos juntos a tentar participar com uma tecnologia nova, acho que foi um bom desafio. Eu confesso que o que mais me aliciou para cá vir foi a mesma parte tecnológica. Em todo caso, a música foi para mim uma surpresa. Eu gostei bastante também da música. Não foi possível seguir o maestro, nem acertar acordes. Para fazer música neste concerto, bastou um smartphone com uma aplicação instalada. Estarmos a tentar abanar com o dispositivo, ver quais eram os sons, copiar pelo da frente, as pessoas inclusive a brincar, porque havia uma câmera, e portanto a brincar com o telemóvel com a própria luz. Enquanto criadores dessa música, estamos à espera que as pessoas vão reagir de uma determinada forma, depois as pessoas chegam ao sítio, aquilo afinal não funciona muito bem como elas estavam a pensar que funcionava, e do nosso lado também as pessoas não reagem da forma como nós estávamos a pensar que elas iam reagir, e então ali uma série de tensão que se cria na hora, que eu acho que foi extremamente interessante. Percebemos de facto que as pessoas querem muito interagir, querem muito participar do concerto, mas eu percebi que as pessoas, algumas pessoas se pareciam perdidas. Acho que precisamos de ensaio há mais, mas foi uma boa experiência sim. A coisa que faria diferente da mesma vez era termos um breve momento de ensaio, separado, e um breve momento de concerto. A ideia de transformar o telemóvel num instrumento de música surgiu no Inesctec. Durante um ano, uma equipa desenvolveu uma aplicação que permita aos espectadores participarem em atuações ao vivo. Funcionou, que é logo um milagre, porque toda a gente à partida nos dizia que isto era impossível, e portanto conseguimos, do ponto de vista técnico, e do ponto de vista artístico, acho que saímos daqui a perceber exatamente qual é o potencial que temos em mãos. Não acho que o potencial tenha sido completamente comprido, mas isso é ótimo, porque significa que temos mais de água. Num jogo de sons e cores, a sala surgia, foi palco de um momento inédito de partilha. Um concerto em que pela primeira vez o telemóvel não serviu apenas para registrar o momento. A novidade tecnológica segue para Boston já em março do próximo ano.